e aí eu tô na de eu tô na de também me dá o marco ai vou apertar aqui pra na frente um soldado de assalto a la vista ai eu to com a 8 bomba 25 errada a que tem uma nossa essa 8 bomba 25 aqui é triste apurrense um soldado de assalto da inimigo primeiros auxilios usa os amigos boa mesmo até matando mais rápido dá mais dano não dá mais ah tá aqui tienes primeiros auxilios caramba um bom essa arma porra quem saiu tiago saiu quem saiu o o o o essa 8 o 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